A delegada Laura de Castro participa com a ex-mulher de audiência na vara de família. O encontro foi para tratar de pensão e guarda dos filhos do antigo casal. A delegada Laura de Castro foi a primeira a chegar. Acompanhada de um advogado, ela entrou sem falar com a imprensa para audiência de conciliação na primeira vara de família e sucessões de Goiânia. A juíza Cirlei Martins da Costa não permitiu a entrada da imprensa para acompanhar a audiência porque os processos que tratam da guarda de dois filhos do ex-casal e de valor para despesas com alimentos correm em segredo de justiça. A ex-mulher da delegada, identificada apenas como Betânia Satil, compareceu, mas não se deixou ser filmada. Os dois foram marido e mulher até 2011, quando o até então Tiago de Castro avisou que faria uma cirurgia de mudança de sexo. O procedimento foi realizado na Tailândia, quando o delegado Tiago se tornou Laura de Castro Teixeira. O caso veio à tona em janeiro deste ano e foi mostrado com exclusividade nessa entrevista que a delegada adjunta da Delegacia da Mulher concedeu ao diretor de jornalismo da TV Serra Dourada, Jordevar Rosa. De acordo com a advogada de Betânia Satil, a audiência de hoje não tem a ver com a mudança de sexo da delegada. Absolutamente não tem nenhuma interferência. São questões de ordem familiar. Isso não tem nada a ver com a postura da doutora Laura. São questões que ocorrem rotineiramente nas varas de família. Na saída da audiência, a delegada falou sobre um acordo com a ex-mulher, que segundo ela, será bom para os filhos de 9 e 13 anos. A gente decidiu que chegou em um acordo bacana e que vai ficar bom para as duas partes. A mudança radical na sexualidade da delegada trouxe consequências para a família, especialmente para os dois filhos menores, que passam por um período difícil de adaptação a essa nova realidade. Esta psicóloga, que é voluntária no CEVAM, atendeu a ex-mulher da delegada. Eu percebi uma mãe muito angustiada, preocupada, muito preocupada com o rumo, como as coisas iriam acontecer, visto a fragilidade dela econômica, a dependência econômica do ex-marido hoje, da delegada Laura. A família, os filhos, eles também precisam ser preservados para que isso não incida futuramente em traumas mais severos para essas crianças.